Vem cá, menino! Ele morreu pra cá, vem cara, vem! Onde foi que ele chegou? Tá vindo! É ele, cara! É o Calveiro Justiceiro, cara! Tá parado bem ali em cima, mano! Eu não falei pra ti, cara, que tinha vindo pra cá, cara. Vai, passa! Cara, por onde é que ele vai, cara? O que que ele tá fazendo? Eu não sei, tá pegando alguma coisa. Olha lá, cara, olha isso aí! Tá vendo o que foi que ele pegou, câmera? Pegou a cruz, cara! Onde é que ele tava aquela cruz que a gente não viu, mano? Cara, ele tá levando essa coisa pra onde, essa cruz, cara? Ele tá levando essa coisa pra onde, câmera? Eu não sei, mano. Posso seguir ele. Mas o que que significa isso, câmera? Ele levou uma cruz dessa, cara? Vem, vem, câmera, vem, vem, vem! Passa, passa, câmera, passa! Vai, tá? Vamos sair pra onde, cara? Eu não sei. Olha isso aí, cara! Vamos seguir, irmão! Vamos falar com ele, bora! Vai, vai, tenta falar com ele! Vai correr atrás dele! Senhor! 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 Pode falar comigo mais uma vez? Tá bom, senhor, mas... O que que você quer saber, rapaz? Mas pra que que o senhor quer essa cruz, senhor? Vai botar na cova da minha mãe! Caraca, velho! Na cova da mãe dele! Ele falou que ia botar na cova da mãe dele, cara! Eu sou seu filho, eu já morri, eu sou fortente, caro Deus! Eu já morri, eu sou fernando, mãe! Tá bom, senhor, tá bom! Tchau, tchau!